Final da Copa do Brasil, São Paulo ou Flamengo? Quem será que leva essa? Porque hoje serão duas corridas, a do São Paulo e a do Flamengo. E esse desafio envolve mais de 30 players. Teve mais confusão do que a final da Copa. Então já pega a pipoca, porque o desafio tá só começando. Bom, a corrida já vai começar, só que antes... É... Deixa eu fechar a porta aqui do meu estúdio. É... Vamos voltar aqui pro jogo. Olha, final da Copa do Brasil. Gente, vamos lá. Tô aqui no GTA. Mano, olha isso daqui, tem 30 pessoas. É quase uma... É a final, galera. A final da Copa do Brasil. Ai, ai. Mano, não me rode não, viu? Bom, gente, essa daqui vai ser a corrida do São Paulo. Vai e volta do São Paulo. Com exatamente, galera, ó. 30 pessoas, mano. Ai, me deixa passar, viu? Me deixa. Ó, São Paulo! E tem até easter egg aqui no meu estúdio, né? Eu não sei como que isso foi aparecer, pessoal. Eu não sei. O que vocês acham, galera, que rolou? Ah, vê. Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Tanto de bicudo. Nossa senhora, velho. Mano, não posso errar nessa parte, porque senão todo o bicudo vai em cima de mim. Final da Copa do Brasil. E amanhã, né, pessoal? Flamengo e São Paulo. Daqui a pouco a gente vai fazer, galera, o vai e volta do... São Paulo, tá? Quer dizer, do Flamengo. Olha só ali, ó. Ai! Não! Não! Ai! Caramba, do céu. A corrida nem começou, eu já tô pistola, velho. Essa saída aqui da pista vai ser cruel. Ai! Caramba, passou do meu lado, mano. Raspando. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó. Ui! Ui! Ah! Não. Controla. Boa, controlou. Tô safe. Mano, o começo é a parte mais caótica. Passei pro ladinho aqui. Passa do lado aí, vai. Passa do lado aí, ó. Passa do lado aí, ó. Passe do lado e... Filha da... Aquela vaca leiteira, aquela filha... Passa do lado aí, vai. Mano, tem 30 pessoas e eu tô no pódio. Ok, não vou nem comemorar muito, né, gente? Porque já viu, né? Vamos ficar aqui na boa. E olha, galera, é amanhã. O jogo aí do São Paulo contra Flamengo. Flamengo. O São Paulo venceu de 1x0 do Mengão. Não morre. Ah! Gente, 1x0, né, pro São Paulo. Na final. Na primeira etapa. Vamos ver agora, né, família? Ó lá. São Paulo! O meu irmão é São Paulino, galera. Ele ficou louco, né? Meu pai é flamenguista. Aí, imagina. O meu pai torcendo pro Flamengo. E meu irmão torcendo pro São Paulo. Meu irmão, galera, ficou doido. É. Eu acho que foi ele que fez essa... Sacanagem aqui no meu estúdio, velho! Uh! Cadê? 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 Mais um, mais um, mais um. Aqui, ó. Ai! Cadê? Mais um aqui, ó. Ah! Ah, mano! Quase, velho! Quase, quase! Mas deu pra levantar uma rapaziada ali. Vamos tomar cuidado, né, pessoal? Porque agora, ó. A gente vai enfrentar o Ramp Bug, ó. Não me pega, não! Gente! A segunda colocação é minha hoje. Já estou em segunda, inclusive. Logo menos do Flamengo. Vamos fazer assim, ó. Se eu me sair melhor no vai e volta do São Paulo, é sinal que amanhã o São Paulo vai dar uma sova no Flamengo. Agora, se eu me sair melhor no vai e volta do Flamengo daqui a pouco, é sinal que o Flamengo vai ganhar. É... Vocês acham que essa... Vocês acham que isso aí é uma boa teoria? O que vocês acham? Ó, é uma boa estratégia, ó. Mostra que estratégia boa. O Picudo vai Arrampando. E a gente passa. É uma ótima estratégia, meus amigos. Que mitada! Meu Deus! Lancei um flipzinho de quebrada, véi. Não, agora eu estou on fire. Estou online, online. Depois de uma mitada, vem uma nubada. Ah, galera, nem foi uma nubada, né? Foi uma rodadinha. Calmou. Calmou, meu padrinho. Qual foi? Não! Ai, caraca. Aquele caminhão ali abriu. Para de me bater, mano. Vocês são muito... Ô, para de me... Para de me arrastar, velho. Olha o caminhão ali, ó, ó. Vai, filhão! Não! Cara do céu, velho. Deixa passar, mano. Estava em segundo, agora estou em décimo, velho. É de saco. Anda! Cara do céu, velho. O carro está só o pó da rabiola. Vai. 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 Ah, mano, agora eu estou louco, velho. Olha o que eu vou fazer com essa rapaziada, mano. Agora esqueça tudo, ó, ó, ó. Aqui, ó. Ah, vou arrastar tudo no qual. Aqui, ó. Aqui vai ir, ó. Ah, não foi, mano. É, é difícil, tá? Vou falar para vocês que... Às vezes é bom nem focar na galera, velho. Às vezes é bom você focar. E você pegar uma posição top, sabe? Cara, esse caminhão aqui, ele é muito bruto, velho. Se você passar em cima de uma pessoa, velho... Ah, isso daqui é... Mano. É avassalador, papai. Olha lá, olha lá, olha lá. Galera do lado, ó. Não passam, né? Mas não vamos focar. Vamos focar em ficar numa posição top. Olha aqui, ó. Nossa, foi triple kill, mano. Eu já estou em quarto. Olha lá, passei. Logo do São Paulo, estamos aqui. Olha que perfeito. Já estou em quarto, galera. Vamos lá, recuperação. Recuperação. Perdi a rodinha, ó. Estamos sem a roda, família. Eu falei, mano. Você passa embaixo desse caminhão e vocês estão ligados, né? Esse caminhão é bravo demais. Olha. 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 Sem a roda, eu passei. Sem a roda, ó. A galera comigo fica louca, né? Oi? Ai. Não. Não, 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 não. Ah, meu parceiro. Continua em quarto, tá? Tem uns caminhão na minha frente. Sei lá. Eu vou tentar pegar a escolta neles. É uma boa. Pegar a escolta neles. Vai, lipãozeira. Pega a escolta. Ai, caramba. Pega a escolta. Será que ele está me escutando, velho? Espero que sim, viu? Espero que ele esteja me escutando. Porque se não, velho. Olá, Marilene. Vai, filhão. Poderia ter usado o modo ladrão ali? Poderia. Mas eu não sou ladrão, pessoal. Não vou ser ladrão hoje. Não vou. Não vou, mano. Jogo limpo, tá? Jogo limpo. Ok, quadriciclo. Passamos com a limusine. Nossa, que cena trágica, tá? Que cena trágica. Olê. É os drible. É os drible. É os drible. É os drible. Cadê, cadê, cadê mais? Aqui, ó. Olê. Olá, 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 olá. Olê. Mas que cara sacana, né, velho? Sacana, pilantra. Cara, ainda tem 30 pessoas. Olha isso. 18 minutos de corrida e 29 players. Muita gente, viu? É muita gente jogando. Muita gente jogando, família. Tá louco. Ah, e aquele carrinho de golfe. Opa. Opa. Eu dei uma quebra de asa, velho, que eu pensei que ia dar muito ruim pra mim, viu? Nossa senhora, não posso nem ensinar o GF ali. Não, cara. Ah, mano, de novo, velho. Só tem jogador sujo. Toma. Um carrinho de golfe já foi. Toma. Olha ali, olha ali, ó. É, meus amigos. É o famoso, né? O famoso carrinho de golfe. O famoso. Pra pegar a linha de chegada. Todo vai e volta de 30 pessoas. É tipo assim, quase impossível. Opa, passei bonito, viu? A galera não gosta de mim. Tá, a linha de chegada tá aparecendo. Não. A linha de chegada, mano. Ai. Ui. Ui. Ai. 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 Boa. Se somar a minha posição, galera, um mais um, sabe? Não. Caraca. Fica aqui, fica aqui, vai. Cara, se somar um mais um, sabe o número que dá, né? Ah, não vou nem falar nada, galera. Um mais um, você sabe, né? É. Não quero mais saber do, 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 do São Paulo. Agora Flamengo, meu filho. Mengão na veia. Eu acho que o Mengão vai ganhar do São Paulo, galera. Com certeza. Antes eu fiquei na décima primeira posição. Tem aqui, ó. Novamente, ó. Trinta pessoas, galera. Novamente, trinta. Trinta cabecinha prontas pra rodar. Né, galera? Ó. Trinta pessoas prontinhas pra rodar o papi. Mano. Ah, o logo do Flamengo é mais bonito, né? Ah, eu sou Mengão, né, galera? Eu sou Mengão. Eu, assim, nada... Eu sou ligado que pode causar polêmica, né, galera? Esse vídeo aqui. Mas, assim... Eu sou Mengão. Ó. Eu sou Mengão, galera. Eu sou Mengão. Alegria, mano, de... De noob dura pouco. Ave Maria, meu. É todo mundo batendo, ó. Ave Maria. Tá, limusine, né? Limusine... É um carro complicado, velho. Complexo. Complexo pra quem anda. Fácil pra quem roda. Mano, hoje, velho, é Flamengão, mano. Eu tô guardando minhas energias pro jogo do Flamengo aqui, ó. Esse aqui vai ser... Mano, segundo, ó. Segunda posição. Essa aqui, galera, vai ser pro meu pai, tá? Meu pai ficou mega triste que o Flamengo perdeu do São Paulo. Filha da mãe, cara. Esse vídeo meu pai vai deixar o like. Ah, meu pai vai deixar dois likes. De tanto que ele vai gostar. E depois vou mandar pro meu irmão, né? Que é São Paulino. Aí ele vai deixar o like também. Vamos lá, galera. Eu tenho que ficar numa posição melhor do que a de antes, na décima primeira. Olha que interessante pro vai e volta, galera. Nissan 370Z. Carrinho de drift. Esse daqui é um carrinho de drift, pessoal. Nissan 370, 350... É... 360. Tem vários modelos do Z. Esse aqui é o famoso Zzinho. Zzinho humilde. Não, filha da mãe. Minha roda não, meu papi. Ah, louco! Como assim, mano? Não vou perder no jogo do Mengão, velho? Vai. Acelera, 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 acelera. Acelera muito. Desculpa. Desculpa, tá, galera? Ai, meu caminhão tá desgovernado. Tá desgovernado. Tá desgovernado, minha carreta. Ó, 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 ó minha posição ali, ó. Mano, isso daqui tá mais emocionante do que a final da Copa. Vai. Me deixa, me deixa. Me deixa, vai. Me deixa, vai. Me deixa, me deixa. Vai pro outro lado, caminhãozinho, vai. Não, velho. Por que que vocês fazem isso comigo? Nossa, que batida. Nossa senhora. Ah, mano. Na moral, velho, não vou passar nunca. Dois mil anos depois. Boa, passe aí. Mano, eu não faço ideia do que vai acontecer. Dá risado pra não chorar, velho. Olha os carrinhos de golfei, ó. Vai pra lá, seus falamenguistas. Vai pra lá, seus falamenguistas. Cara do céu, mas que batalha sofrida, né? Caraca, mano. A galera bate na minha bunda, velho. Tá louco? Nunca vi coisa igual, velho. Batilhão! Nossa senhora, papai. Que isso, mano. A galera tá me pegando. Mano, não vai ter como, eu acho. Vamos ver se vai ter como recuperar, né? É... 22ª colocação, velho. Tá pior do que o do... Tá mais difícil, na verdade. Toquei do do São Paulo? Cara do céu, velho. Só tem gente suja rodando. Voltando. Deixa eu só ver, hein? Ah, aquela parte do caminhão do bombeiro, mano. Mas aquilo me lascou com força, mano. Ainda bem que esse caminhão aqui foi humilde, ó. Não me destruiu. Ainda bem, velho. Vamos ver, ó. Se eu passar em uma tentativa com o carrinho de golfe... Talvez seja até um sinal que vai ter a reviravolta. Mano, isso aqui é até um milagre, velho. Eu consegui passar com o carrinho de golfe. De uma tentativa, galera. Vamos lá, recuperação. Já tô aqui com a Fórmula 1 acelerando todas. Mano, não faço, velho. Também não... Não faço ideia se vai dar certo. Será que vai ter como recuperar, mano? Será que vai ter como ter a recuperação, velho? Décima oitava colocação, mano. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Acelera aí, vai, seu panga. Ó, ó. Mano, chegando perto do checkpoint é onde que rola a maior muvuca. E é a gente batendo de um lado. É a gente batendo do outro. Eu não tô entendendo mais nada nessa batalha aqui, velho. Tá um mais difícil que a outra. Um mais sofrida que a outra. Um décimo. É o Mengão, é a seleção. O Mengão é a seleção, galera. Passei. Na calada, ó. Ai, 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 ai. Cara do céu, tem uns bicudos vindo aqui na calada, gente. Eu sou falamenguista, mano. Me desculpe, mas eu sou. Ai, galera. Vocês vão ficar polêmico isso, né? Polêmico. Eu não sei como que foi parar esse logo do São Paulo aqui na minha porta do meu estúdio, tá? Não faço ideia. Uma vez Flamengo. Flamengo até morrer. Ai, ai, não. Não, não. Não, não. Vai da frente, Satanão! Tô vivo. Não sei como, tá? Mano do céu, velho. Que jogo... Mano. Mano, tô na primeira posição. Velho, vai e volta é isso, mano. A galera roda, 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 roda. E quer me pegar, velho. A toda custa. Cara, é muita gente no mapa. Olha isso no mapa, velho. É muita gente, velho. Eu tô achando que o Mengão vai ganhar, viu, galera? Nesse segundo jogo aí da final da Copa do Brasil. Ele acabou perdendo, né? O primeiro jogo pro São Paulo. Mas esse segundo aqui eu acho que vence, viu, galera? Vou até ligar o Giroflex aqui da polícia. É Mengo! Mengo! Ah, esse carro aqui no jogo do São Paulo, ele me lascou muito. A limusine. Até perdi uma posição, ó, nessa. Tem um meninão de limusine que já foi... Lá... Pra frente, velho. Vou passar ele, né? Vou passar. Boa, arrastei ele pra cima. Arrastei. Só me vinguei. Só me vinguei do meninão. Nossa! Que esquivada, galera dos campeões. Estou na primeira posição. Vem! É o Mengo! É o Mengo! Mano, eu tô sem nem saber o que falar. Eu tô bem nervoso. Esse quadriciclo... Foi o carrinho que mais me... Que... Velho, aquela jogada. Foi a jogada... Uma jogada que não vai ser esquecida. A gente rodou, 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 rodou. E eu voltei pra pista ainda. Foi a maior rodada do mundo. Jogada épica, né? Sem falar nisso. Tá, eu tô vendo a linha de chegada. Mano, 30 pessoas e eu tô na primeira posição. Isso daqui, galera... Mano, tá mais emocionante do que a final do jogo. Nossa! Nossa senhora! Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Só que eu acho que o último vai ser o carrinho de golfe. Certeza, mano. Certeza. Carrinho de golfe? Ai! Alguém tem que me ajudar, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó, já comecei sendo rodado. Hum, hum, hum. Alguém pega aquele carrinho na minha frente, velho. Não, galera, não. Ô, ô. Ô, galera, eu não ganhei, mano. Uma corrida de 30 pessoas ainda, velho. Cara, eu não tô acreditando. 30 pessoas. Olha a minha colocação. E eu acabei de vencer o vai e volta do Flamengo. E aí, pessoal? Amanhã é o grande jogo, né? Final da Copa do Brasil. São Paulo e Flamengo. Olha, aqui no meu canal a gente já tem uma prévia do resultado. O Flamengo, galera, ganhou. E aí, será que amanhã o Flamengo também vai ganhar o jogo? Vamos ver, né? Se eu previ o resultado. Então deixa o like aí e assista agora um desses dois vídeos que tá passando aqui na tela. Vejo vocês na próxima e tchau, tchau.